Conde do Vó Maltratou no seu coração Não dá mais Eu já lhe pedi pra me deixar em paz Esquece as coisas que ficaram pra trás Segue sua vida Eu já decidi Agora não posso me arrepender O meu peito chora de dizer adeus Mas vou fazer tudo pra te esquecer Eu já apaguei o seu número da minha agenda Já te excluí do meu Facebook Vou tentar te esquecer, sei que vai ser difícil Mesmo sem querer, perdi o meu juízo Vê se pode Você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra me ver chorar E agora vem Dizendo que se arrependeu Vê se pode Cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem E agora vem Implorando o meu perdão Conde do Vó Maltratou no seu coração Eu já apaguei o seu número da minha agenda Já te excluí do meu Facebook Vou tentar te esquecer, sei que vai ser difícil Mesmo sem querer, perdi o meu juízo Vê se pode Você me humilhou e agora quer voltar Você fazia tudo pra mim Você fazia tudo pra mim ver chorar E agora vem Dizendo que se arrependeu Vê se pode Cada momento lindo se tornar em vão Você machucou tanto o meu coração E agora vem Implorando o meu perdão Vê se pode Vê se pode Vê se pode Vê se pode